Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal, eu sou o Rafael Araújo, motorista aqui na cidade maravilhosa E agora eu vou mostrar pra vocês porque que ela é maravilhosa, gente, olha isso Ó, Cristo, lá em cima, lá do outro lado a Urca, Pão de Açúcar Nós estamos no aterro do Flamengo, olha que coisa linda É linda, gente, essa cidade, é linda Muita gente me faz essa pergunta, eu vou responder pra vocês no vídeo Qual o aplicativo que eu prefiro, se eu tenho preferência, um aplicativo E aqui eu vou falar dos dois maiores, tá, 99 e Uber Sei que muita gente já falou sobre isso, mas eu vou falar a minha opinião, tá Use tudo que há de melhor em um e no outro Os dois aplicativos vão te levar pra corridas muito boas Os dois aplicativos vão te levar pra corridas ruins Eu vou dar alguns exemplos aqui Algumas coisas eu acho bom em um aplicativo, outras coisas eu acho ruim em outro E aí eu vou mostrar pra vocês aqui, vou dar uns exemplos Por exemplo, gente, tudo na dinâmica A 99, o que que eu faço? Vou lá e tiro do dinheiro E deixo só na opção, cartão, né, maquininha e no voucher A Uber é o trabalho normal na dinâmica Por que a 99 eu faço isso? A 99, gente, ela não tem aquela opção que a Uber tem Por exemplo, às vezes você pega um cliente na 99 A corrida que o cliente tá acostumado a fazer de 10 reais Na dinâmica vai dar 23 Aí o cliente não viu que tava dinâmica por algum motivo Ah, mas eu tô acostumado a pagar 10 Vai começar aquele perturbação no teu ouvido, né E a 99 não tem a opção de você pagar depois A Uber tem Aí você, tudo bem, ah, mas aí tu tem que ligar pra 99 Tá, aí tu tem que ligar e pode te dar um transtorno Então eu quero cortar esse mal pela raiz Eu já evito esse transtorno Ou vai passar no cartão ou vai ser no voucher A Uber não, a Uber tem a opção Se o cliente falar assim, ah, mas eu tô acostumado a pagar 10 Deu 23, tu fala, ah, não, senhora, tudo bem Ó, a corrida dá 23, se a senhora só tem os 10 A senhora me dá os 10 que na próxima a senhora paga Aí você pega os 10 dela e aperta ali e deixa 13 pra pagar depois A taxa de cancelamento A taxa de cancelamento da Uber, ela é contínua, né Ela fica ali, às vezes até demora mais pra você subir a taxa Taxa de aceitação e taxa de cancelamento A 99 não, gente A 99, ela tem semanal Então dá pra você controlar muito bem Na sua semana Porque você sabe que quando iniciar uma próxima semana Essa taxa vai aparecer zerada novamente Então isso é uma coisa que eu acho legal Que a Uber não tem A Uber, ela é contínua Então isso aí eu dou um ponto pra 99 que eu acho bem legal Destino definido A 99 são 3, a Uber são 2 Então saiba usar o destino definido Eu uso muito o destino definido Tô falando por mim, eu uso muito, tá E a maioria das vezes eu sempre torro todos os destinos Prefiro torrar todos Nem que seja com uma corrida Que não dê valor tão grande Mas eu sempre tô botando o destino E a maioria das vezes eu me dou bem Pego corridas grandes com esse destino definido Então a 99 são 3, a Uber são 2 Mas a outra coisa é Tocou as duas corridas Você não conseguiu ver pra onde era a segunda corrida Que tocou tudo de uma vez Aceita as duas Abre as corridas as duas Olha, ó, essa daqui é melhor pra mim Essa daqui não é Você tem margem pra cancelamento Então você vai lá, cancela Que você não quer ir Ou que é menor Ou que for melhor pra você Mais longo Se você gosta de fazer corrida longa Se você gosta de fazer corrida curta Eu não sei Você vai lá, aceita Aí que for melhor pra você E cancela a outra Outra coisa, pessoal Se meus ganhos num dia Em um aplicativo For maior do que em outro Não é por escolha não É porque esse dia me deu corridas melhores Até mesmo na semana Às vezes na semana eu faço Uma semana mais em um Outra semana mais em outro Então eu viso muito a corrida Melhor pra mim E não os aplicativos Então essas vezes dá diferença Assim, uma semana Um dia eu faço um pouco mais em um Outro dia eu faço Mas provavelmente ele me deu Corrida de retorno Me deu corrida indo Melhores, voltando Então eu queria deixar isso bem Bem claro aí pra vocês Isso é pra quem me pergunta É a minha opinião Eu não tenho nada contra Quem prefere um aplicativo Pra trabalhar Eu acho que Ok, não tem problema nenhum Eu tô falando como eu trabalho Eu não tenho preferência Tá bom, gente? Também pra ficar claro aí Então quem escolhe um pra trabalhar Ok Eu não tenho Eu tento ver o máximo Conhecer os dois que eu trabalho Assim é a forma que eu trabalho Então é isso, pessoal Gostando do vídeo Deixa um joinha Que ajuda muito o canal a crescer Se não é inscrito Se inscreva Tô sempre postando vídeos legais Referente aos aplicativos Tá bom? Grande abraço Boa sorte Que todos tenham a semana abençoada Até o próximo